Salve, galera! Beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui do meu canal. E bom, rapaziada, eu queria estar mostrando aqui pra vocês, mano, uma plataforma de revenue share muito boa aqui pra vocês, que te dá bot de sinal, que te dá tudo, rapaziada. Mas antes de tudo, eu queria estar perguntando aqui pra vocês, mano, qual algo você prefere? CPA ou revenue share? Porque é o seguinte, mano, vou estar explicando aqui o motivo de eu estar perguntando isso pra vocês. CPA, vocês só vão ganhar uma vez. A pessoa entrou, supondo depositou 50, tu vai ganhar 50, mas depois se ela voltar a depositar novamente, você não vai ganhar mais nada. Isso é o CPA. Agora o revenue share, revenue share de 60%, você vai ganhar 60% do que ela perdeu. Pra sempre, não importa se ela perder hoje, se ela perder daqui a um mês, se ela perder daqui a um ano, você vai comer sempre 60%, ok? E olha só, é dia 3 agora, acabou de estar iniciando o mês, tá? Basicamente. Já é a segunda-feira, ou seja, o Solicite tem aqui um saque, tá? É, basicamente, eu solicitei um saque de 5K483 nesses 3 dias, rapaziada. E basicamente, nesses 3 dias, eu tive 14 mil em depósito, tive 1.710 retiradas, fechou? E tive 40 mil em apostas. E aqui a receita líquida 5, 1.400 e pouco. Como hoje a segunda é dia de saque, eu saquei aqui. Então tá aqui pendente, fechou? Pendente pra tá caindo lá na minha conta. Pra você que quer tá ingressando nesse mundo de plataforma e tudo mais, mano, só você tá indo aí no comentário fixado, vai ter 3 links aí pra vocês. Eu vou tá deixando 3 links, ó. O primeiro link é pra você se tornar um afiliado, fechou? O segundo link é pra você criar uma conta no site principal, porque você precisa ter, fechou? E o terceiro link é do WhatsApp, do meu WhatsApp. Você pode tá entrando em contato comigo, perguntando alguma coisa se você tiver dúvida. Ou você pode entrar em contato comigo falando já o seu modelo, que aí eu consigo tá provando o mais rápido possível a sua conta, fechou? Eu tenho acesso ao gerente, mano. Eu tenho contato com o gerente lá de dentro. Então consigo tá provando o mais rápido possível a sua conta. Então o que que você faz? Ó, já se cadastra nos dois sites que tá aí e me chama no WhatsApp. E me chama já falando qual modelo que você quer. Se você quer Heavy, se você quer CPA, fechou? Porque, mano, basicamente Heavy and Share é o melhor modelo que existe. Você pode comer pra sempre. E ó só, mano, em três dias, em três dias, eu tive isso aqui de depósito. E basicamente, mano, eu tive 60%. Ou seja, aqui ó, 5, 400 e pouco. Isso daqui ó, se fosse 50% seria 10, 10, 800, 11 e pouco, tá ligado? Aqui ó. E basicamente é isso, mano. É que aqui eu tive retirada pra caramba, entendeu? Mas eu comi 60%. E isso daqui vai tá caindo na minha conta, fechou? Assim que você consegue tá fazendo a sua conta e a tua conta foi aprovada, tudo mais, que eles até te chamam no WhatsApp pra tá podendo aprovar a tua conta. Você consegue tá vindo aqui em ferramentas. Você vem em criador de link, fechou? Que eu não vou agora, senão vai tá mostrando muitas informações minhas. Mas é só você tá vindo aqui, criador de link. Vai tá o primeiro link lá e vai tá um botão, adicionar link. Você clica no adicionar link, fechou? E nesse adicionar link, você clica lá em tela de registro e salva. Por quê? Porque esse link que foi gerado agora, em tela de registro, é o seu link de bônus. Ou seja, quando a pessoa for criar uma conta lá naquele link, vai tá aparecendo assim. 500% de bônus, não sei o quê. Então a pessoa teria um bônus em tá depositando com aquele link. Ou seja, a conversão daquele link é muito maior. Fechou? Então, mano, é só você tá me chamando lá no WhatsApp. Fechou? Hoje é dia 3, ainda não atualizou o que foi feito hoje. Porque basicamente só vai atualizar no outro dia, tá? É 24 horas pra atualizar, então pode ficar tranquilo referente a isso. Fechou? Se você quer tá ingressando aí no mundo das plataformas, é só você tá entrando aí no comentário fixado. Lembrando que os dois primeiros links aí pra vocês são os links de cadastros essenciais da plataforma que você realmente precisa ter. E eu tô trazendo esse vídeo aqui, mano, porque basicamente essa plataforma mudou minha vida. Desde setembro do ano passado até agora, eu tô vivendo só dela. Então ela realmente pode mudar a vida de muita pessoa. E isso daqui foi meu saque da semana. Da semana. Entendeu? Hoje é segunda. Então tipo assim, pô, tirar isso daqui na semana, tá brincando? No mês isso daqui vai quanto? Salário de médico aí, rapaziada. Salário de médico com pouca gente. Com pouca gente. Então se você, mano, se você quer tá ingressando no mundo das plataformas, é a melhor hora pra você. Fechou? Juro mesmo, tô falando de verdade. Só você tá indo aí no comentário fixado que os dois primeiros links aí é pra vocês se registrarem pra realmente virar um parceiro da plataforma. E tá ganhando aí seu revenue share, seu CPA, o que você quiser. Porém, igual eu falei pra vocês, se você ganhar uma vez só, depois se a pessoa voltar e depositar novamente, você já não ganha mais nada. Fechou? E o revenue share você vai ganhar pra sempre, mano. 60% pra sempre. Não importa se ela entrou hoje, perdeu hoje, ou se ela entrou daqui a um ano, dois anos, três anos. Você sempre vai comer. E é isso daí que é o importante, rapaziada. Que você coma sem você trabalhar. Por quê? Digamos assim, ó. Só dando um exemplo. Supondo que você tenha 10 mil jogadores aqui. Você não divulga em lugar nenhum, você não faz mais nada disso. Pelo menos por semana, iria te dar, pô, bastante. Um dinheiro bom, entendeu? Porque olha só, rapaziada, com 1.594. Eu tirei isso aqui na semana. Agora imagina, tipo, com 15.940. Tiraria, tipo, nossa, nossa, aí, ó. Rapaziada, é isso, mano. É o mundo das plataformas. Mas, se você quiser, só você tá realmente se cadastrando aí embaixo. E lembrando que o terceiro link é meu WhatsApp. Se você se cadastrou, é só você tá indo lá no meu WhatsApp. Tá falando do seu modelo de REV, o teu CPA. Se você quiser, né, o CPA ou o revenue share. E o seu e-mail de cadastro. Que eu vou tá mandando pro gerente. Eu encaminho direto pro gerente e peço pra ele tá aprovando. Ou seja, você pode tá tendo o seu cadastro aprovado. Logo no primeiro dia que você se cadastrou. Porque, geralmente, demora três dias. Mas, quando você me chama lá no WhatsApp. Me fala teu e-mail e tudo mais bonitinho. Pô, no mesmo dia você é aprovado, rapaziada. Muito difícil de não ser, fechou? Mas, então, é isso, mano. Tô realmente trazendo esse vídeo aqui pra vocês. Só pra tá mostrando, mano. Que realmente tá dando pra ganhar bastante, tá? E não é mentira, mano. Pra muitos que não acreditam nesse mundo. Vocês só vão tá vendo o dia que você entrar. Fechou? Mas é isso, rapaziada. Falou. Tamo junto. Não se esquece de me chamar lá no WhatsApp. Se você tiver feito seu cadastro e quiser se tornar um afiliado. Fechou? Tamo junto. Falou. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau.